Olá! Que alegria estar de volta para mais um vídeo do nosso canal Partilhe e Compartilhe! Você que ainda não me conhece, sou José Carlos Ferreira e quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Vim conosco, vim colaborar com esse projeto, que é um projeto de evangelização, um projeto de formação pessoal, de informação também. Então aproveite, a hora é essa, inscreva-se, não custa nada, é rapidinho, é só clicar aí embaixo onde tem inscrever-se e você vai então fazer parte da nossa família, do nosso grupo, do nosso projeto. Muito obrigado aí pela sua força. E a você que se inscreveu agora, que já está inscrito, eu quero desejar muita saúde, muito amor no coração, muita paz, muita fé, muita esperança. Que dias melhores estão chegando? Vamos confiar! Hoje eu quero compartilhar com vocês o segredo da ostra. A ostra, você sabe, produz pérolas. E você sabia que as pérolas são produtos da dor? Pois é, a pérola é o resultado de uma substância estranha ou indesejável que penetra no interior da ostra. Como um grão de areia, como uma sujeira ou até mesmo um parasita. Na parte interna da ostra, encontra-se uma substância lustrosa chamada naca. Quando um grão de areia ou alguma sujeira penetra, fere a ostra, as células do naca começam a trabalhar e a cobrir aquela sujeirinha, aquele grão de areia com camadas e mais camadas de naca. Começando assim a formar uma pérola para proteger o corpo frágil das hostas. Então, como resultado disso, que surgem as lindas pérolas que enfeitam os colares, as joias de muitas mulheres, de muitas pessoas pelo mundo afora. Então, uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérolas. Para a ostra produzir pérola, ela precisa ser ferida de alguma forma, porque a pérola é uma ferida cicatrizada. E agora eu lhe pergunto, você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Você já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Se você já sofreu os duros golpes do preconceito, da decepção, da traição, da mentira? Se já aconteceu isso com você, produza uma pérola. Cubra as suas mágoas com camadas e mais camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que conhecem esse segredo e que fazem isso. A maioria de nós aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando feridas abertas, alimentando-as com sentimentos pequenos, sentimentos ruins e, portanto, não permitindo que as feridas cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias. Não porque não foram feridas, mas porque não souberam perdoar, não souberam compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso, um olhar, um abraço, um gesto. Na maioria das vezes, fala mais do que mil palavras. Então, você, meu amigo, minha amiga, querido, querida, quando você for magoado, quando você for ferido, quando você for decepcionado, lembre-se do segredo da ostra. Cubra com muitas camadas de amor esse ferimento, essa mágoa, essa decepção, essa traição, porque só vai lhe fazer bem, porque vai transformar a sua dor numa linda perla. Então, aprenda essa lição, aprenda a perdoar, aprenda a compreender, aprenda a transformar a dor em amor e as feridas em lindas pérolas para enfeitar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Grande abraço para você. Espero que você tenha compreendido e comece a viver o segredo da perla. Grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, sim, e se você gostou desse vídeo, partilhe, compartilhe ele com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer que transformem dor em amor, feridas em pérolas. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!